Susto na estação Mussurunga, um ônibus da linha Estação Mussurunga Ribeira sofreu um princípio de incêndio, hein? Depois de uma falha mecânica, foi hoje de manhã. Fato registrado por volta das nove e meia. Prepostos da concessionária responsável pela linha utilizaram, olha aí, extintores para controlar as chamas. Ainda bem que não tinha passageiros dentro do coletivo e ninguém ficou ferido, hein? O veículo passa por perícia e será removido para a garagem.